A gente abre essa edição de terça-feira falando que um acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um carro foi registrado nessa madrugada em Blumenau. A gente vai até lá ao vivo com o Moisés Stucker. Oi Moisés, bom dia, bem-vindo. Alguém se machucou? Olá Lucas, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, respondendo a sua pergunta, sim, teve nove feridos nesse acidente grave que aconteceu aqui na madrugada por volta das 4h40 da manhã, de acordo com informações da Guarda Municipal de Trânsito aqui da cidade de Blumenau, envolvendo então um veículo de luxo, uma SUV Mercedes, que acabou colidindo no ônibus. Inclusive a gente tem imagens na hora desse acidente que aconteceu por volta das 4h40 da manhã. Nesse momento aqui então os veículos já foram removidos pelo guincho e o corpo de bombeiros então trabalha na remoção do óleo, porque na verdade a batida foi tão forte envolvendo esses dois carros que atingiu o tanque de combustível do ônibus que acabou colocando óleo aqui na pista, na Avenida 7 de Setembro, na verdade, aqui na cidade de Blumenau, bem próximo ao terminal da Proeb, próximo à Vila Germânica. Deixa eu falar aqui com o Renato Aguiar, que é a Guarda Municipal, e atendeu a sua ocorrência. E vai explicar pra gente como é que foi a dinâmica, como é que aconteceu esse acidente. Bom dia. Exato, bom dia. Segundo informações que nós tivemos do motorista do ônibus, o mesmo transitava do centro até o terminal aqui da Vila Germânica, e ele estava na ocasião parado em razão do sinal vermelho do semáforo. Quando essa caminhonete Mercedes, que transitava em sentido contrário, ela se desgovernou, acabou atingindo o canteiro central, atingiu o poste do semáforo, e, na sequência, acabou chocando-se contra o ônibus. Renato, a gente tem informação de que, infelizmente, o condutor dessa Mercedes, desse carro, ele acabou fugindo do local? Exato, ele se evadiu do local, ele recebeu a fuga de um terceiro, que passava naquele momento e acabou levando esse condutor embora, não deixou ele ficar aqui no local. Isso foi presenciado, testemunhado pelo motorista do ônibus? Exato, o motorista do ônibus e a cobradora dele, e aproximadamente 25 pessoas que estavam no interior do ônibus também presenciaram esse fato aí. Tinha sinal de embriaguez nesse condutor, de acordo com o relato? Olha, segundo o material encontrado no interior do veículo, davam conta de que, provavelmente, havia sido feito o consumo de bebida alcoólica, porque tinha copos de bebida e até o odor característico de bebida alcoólica no interior do veículo, então, eventualmente, ele poderia ter consumido bebida alcoólica. Quais são as sanções desse motorista aí, porque praticou algumas infrações? Inclusive, crimes de trânsito, ele se envolveu em acidente com vítima e não permaneceu no local para prestar as informações devidas, ele deixou de preservar o local do acidente para a confecção do boletim de ocorrência, ele não se apresentou aos agentes de trânsito, então, as penalidades deles vão ser sempre agravadas pelos fatores dele não ter colaborado em nenhum momento, ter se omitido completamente da situação. Obrigado, Renata Aguiar, Guarda Municipal, bom trabalho para vocês. Olha, Lucas e Marta, só para a gente atualizar a situação aqui, na verdade, o acidente foi bem grave, foi bem feio, a gente vê aí nas imagens a situação do ônibus, a situação do veículo dessa Mercedes, um carro de luxo, de acordo com informações da Guarda Municipal, aí possíveis sinais de embriaguez, nesse momento, então, aqui os bombeiros trabalhando para a remoção de todo o óleo na pista e, infelizmente, nove pessoas encaminhadas para hospitais aqui da cidade de Blumenau, inclusive um senhor de mais idade, aparentemente uns 60, 65 anos de idade, com suspeita de traumatismo craniano, situação mais grave de saúde, desse acidente que aconteceu na madrugada desta terça-feira, aqui na região central de Blumenau, bem perto da Vila Germânica, na rua 7 de setembro. Infelizmente, esse registro aí, né, dessa imprudência, vamos dizer assim, do motorista que, de acordo com informações aí de testemunhas, empregou fuga, não estava no local e agora a Guarda Municipal de Trânsito trabalhando junto com a polícia para identificar o condutor desse veículo com placas de Blumenau. Volto com vocês.